Santana, verdes prados, vestida de beleza, reserva da biosfera, pois preservas a natureza. Ribeiro, frio e balcões embelezam, são roque do feial, sua gastronomia mostra a sigra e a truta num festival. Chegando ao Foz da Ribeira, paisagem fenomenal, furtinho, capela da penha, festa da nona no feial. Santana, verdes prados, vestida de beleza, reserva da biosfera, pois preservas a natureza. Pico das pedras e queimadas, palhinhas, a sua mascote, hortências, maçarogas em Santana, berço do norte. De cedeiras e pastores, da ilha, uma tradição, centeios e extas e a festa do limão. Santana, verdes prados, vestida de beleza, reserva da biosfera, pois preservas a natureza. São Jorge, fregues e a mãe, com muita beleza natural, moinho, igreja, loura e silva, património mundial. Aninhado na montanha, mostra o museu e um jaquete. É o arco de São Jorge, o padroeiro, São José. Santana, verdes prados, vestida de beleza, reserva da biosfera, pois preservas a natureza. Santana, verdes prados, vestida de beleza, reserva da biosfera, pois preservas a natureza.